Pais encarregados de educação na porta, crianças prontas para mais um ano letivo, mas que estão impedidas de frequentar o Jardim Golbeckian, por este não estar autorizado a receber alunos nem efetuar matrículas. A nono tem autorização de governo para nunca tomar menino, o presidente falando para nunca tomar menino para morrer e comer a casta. A nono não ser evadido para que esse pai de 10 de dia a 10, todo o pai está bem falando para não tomar menino. A nono nunca poder tomar menino para morrer no dia do invitar porque toma menino. O Jardim Golbeckian fecha as portas conforme garantem as monitoras no final de setembro, altura em que as crianças que frequentam o local terão de sair. Uma decisão que não agrada os pais encarregados da educação que defendem que não há justiça neste processo que afeta, sobretudo, os seus educandos. A mim chega hoje para me matrícula em filho de 3 anos e logo que os monitores do Jardim falam, mas que até toma para morrer em uma fundação, qualquer pessoa, mas no menino é exame, o lugar está fecha, o Jardim está fecha 30 de setembro. Nenhum pai que está contendo com a situação. A minha filha tem cantado ali naquele Jardim, é para o último ano que fica ali. E a nós, desde o dia 10, o Jardim está aberto, ele está tudo pago, tudo orienta a trazer menino para o Jardim, que tem Jardim. O Jardim faz parte da Fundação Cabo Verdeana da Solidariedade, que decidiu passar a direção deste estabelecimento, a Liga Nazarena, um facto que não agrada os profissionais que ali trabalham, que se dizem injustiçados. Apontam que já lhes foram dadas uma proposta de indemnização, mas que não aceitam, já que não é suficiente pelos anos de trabalho prestados. Nós tudo que saímos é 3 e pessoal. Nós nunca criei indemnização, nós nunca tínhamos um plano com indemnização, nós nunca criei trabalho. Agora, depois, bem para si, Liga Nazareno, que nunca sabia de onde que para si. Então, nós fomos no Sabapa Liga Nazareno. Mas só que a nós, no Sabapa Liga Nazareno, para nós é de fundação, a nós é igual com tudo que os outros pessoal que vão para a mobilidade de Estado e que vão para a Câmara. Para mais esclarecimentos, procuramos o responsável pela Fundação Cabo Verdeana da Solidariedade, mas sem sucesso. Quanto aos profissionais do Jardim da Infância, garantem que não vão desistir de lutar pelos seus direitos. Luta é no Jardim! Luta é no Jardim! Luta é no Jardim! Luta é no Jardim! Luta é no Jardim!